Quer aprender a fazer um delicioso shake, crudo e proteico, rico em antioxidantes e delicioso? Olá, YouTube, espectador do site de saúde frugada, esse Eduardo Coraça, para mais um vídeo. Para fazer a receita, não vou ser, vai ser eu, mas o Giancarlo aqui. Ele é um YouTuber, psicólogo, formando em técnico em nutrição, personal chef e culinarista. Estar dentro do Vegan Fitness, mostrar que você pode crescer um corpo forte, saudável, com apenas proteína de origem vegetal. Aqui a gente vai ter blueberries, a gente vai ter morango, orgânicos, esses morangos aqui. A gente vai ter chia, para o final da apresentação, desse shake. Aqui nós temos açaí em pó, também é crude, tá bom? Uma quantidade de amêndoas, a gente não vai usar todas essas amêndoas, porque senão ficaria muito gorduroso. Aqui a gente vai ter um pouco de coco, junto já com a água do coco. Então a gente vai colocar todas as blueberries primeiro. As amêndoas, eu recomendo que vocês hidratem elas antes em água levemente morna. Por quê? Vai ajudar a formar o leite de amêndoas, que realmente é muito proteico, é muito anabólico. Então a gente vai pegar um punhado. Um punhado, para vocês darem uma olhada. Não é muito, senão você vai ter que peneirar, se você acabar colocando muitas amêndoas. Agora adiciona a água de coco junto com o coco. Isso daqui vai dar toda uma textura diferente. Caso você não queira usar o leite de coco pronto, que é industrializado e ele já não é crude. Uma colher de sopa de açaí em pó. E o morango, joga o morango à vontade. Ah, fica muito gostoso. Agora a gente apresenta ele com um pouquinho de coco ralado no canto. Vou fazer sujeira mesmo, porque daí fica mais bonito, né cara? Sim. E um pouquinho de chia também. Chia é bom pegar com a colher. A chia também tem muitas proteínas. Finaliza com o toque do chefe. Uma hortelãzinha. E acabou. Agora é só provar. Lindo. A chia meio que tem uma barreira, né? Fica bem cítrico por causa do morango. E você não sente o acento do açúcar, né? Sim. E dá a crocância também, né? A chia com o coco. Dá uma textura diferente. Dá uma textura deliciosa. O coco seco também dentro. Vou até misturar a minha chia aqui. Olha como fica denso. Segue o Jean Carlos. Ele tem YouTube, Instagram, Facebook. Segue o perfil dele. Ele tem quatro e-books já publicados, correto? Quatro e-books. Eu tenho plantas e músculos, que é a ciência de alimentação 100% vegetal para ganho muscular. Secando sem somar. É como emagrecer sem fazer da sua cozinha. Uma calculadora. E o Vegan Fitness Chef. O guia de micronutrientes é totalmente de graça. É um guia de mais de 70 páginas, que tem todos os micronutrientes, vitaminas e minerais. Mas o Vegan Fitness Chef é o meu favorito. Curtindo esse vídeo, compartilhando, mandando para quem você acha que gostaria de aprender um shake proteico, anti-inflamatório, anti-diabetogênico, já que a gente aqui só tem carboidratos bons. Excelente, não posso treino, né? Cursos culinários online, Vegan Fitness 2. A gente acabou de lançar. Temos os retiros, cursos e palestras de saúde frugal ao longo do ano. Principalmente em janeiro e julho. A gente vai ter agora dois em julho. Seis livros já publicados, indo para o sétimo. Também temos dois e-books. Se cadastram na dieta do site, do blog, no Instagram, no Facebook. Dá um like no Facebook. Se cadastra aqui no canal do YouTube. E se você quer aprender, quer mudar, segue gente que já está bem sucedida, segue gente que já faz, entende? Já andando aqui. 11 anos de experiência, só isso vai chegar em 11 anos. E o cara aqui forte, mostrando que com uma dieta vegana, você consegue levantar, ele faz duas refeições ao dia, jejum intermitente, sabe? E mantém o físico de quantos quilos agora? 82 quilos. E você ganhou em torno de 10 quilos? 10 quilos de massa magra. Em pouco período, acho que tem uns dois anos. Só com o veganismo? Só com o veganismo. É o emagrecife dos 97 quilos para os 72, fiquei em 72 dias por muito tempo, me tornei vegetariano estrito. E daí descobri que é muito mais fácil ganhar massa magra quando você respeita o seu intestino. E sem suplemento, né? Sem suplemento nenhum. Não toma suplemento. Então, muita, muita saúde frugal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Quer aprender a fazer um delicioso? Foi mal. É bom fazer junto. É um shake crude proteico. Shake proteico. Shake crude proteico. Fechou.